Muito obrigada Sr. Presidente, saúdo o Sr. Presidente e o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, Sra. Deputada, os Srs. Deputados e depois da resposta do Sr. Ministro e da intervenção do Sr. Deputado Nuno Serra, gostaria de acentuar a ideia de que esta proposta do Orçamento do Estado volta a desmentir muito daquilo que a oposição tem querido passar à volta do Ministério da Agricultura. Por um lado, desmente aqueles que diziam que há menos apoios do que no passado para os agricultores portugueses e de que há menos investimento. E desmente também que com o anterior Governo tudo corria sobre rodas, o que não é verdade. Como aliás o Sr. Deputado Nuno Serra vai perceber perante os factos e as evidências que aqui lhe vou deixar, a ele e à oposição. Esta proposta do Orçamento do Estado desmistifica antes de mais a ideia que tentaram passar de que os apoios aos agricultores iam ser reduzidos pelo Governo do Partido Socialista. Em 2016 as verbas disponíveis já tinham sido superiores a 2015. Os números que hoje nos são apresentados e que o Sr. Ministro referiu voltam a confirmar isso mesmo. Como aqui já foi dito, em 2017 a despesa consolidada totaliza 1.017 milhões de euros, ou seja, mais 7% face a 2016, que já tinha aumentado face a 2015. Queria de resto saudar o Governo, mesmo perante o incómodo do Sr. Deputado Nuno Serra, relativamente a uma prática que reforça, como disse, a certeza de mais apoio para a agricultura portuguesa. O Ministério da Agricultura procedeu, no último dia de outubro, ao pagamento de 525 milhões de euros de que foram beneficiários 258 mil agricultores. Trata-se, como aliás o Sr. Ministro acabou de afirmar, do maior adiantamento de sempre pago através do IFAP. Resulta, como se sabe, do aumento de 50% para 70% do valor do pagamento dos adiantamentos e também da antecipação desses pagamentos de novembro e dezembro para outubro. Uma proposta que convém lembrar à oposição. O Sr. Ministro defendeu e viu aprovada no Conselho Europeu de Agricultura em junho. É uma responsabilidade e uma iniciativa do Ministro da Agricultura. Mas a segunda ideia que vale a pena desmontar é de que com a anterior Ministra e com o deputado Nuno Serra, diga-se, o PDR era o Mar de Rosas. Ou se quiser, que era tudo à grande e à francesa. Não é verdade que assim tenha sido. O que de facto aconteceu e está a acontecer é que foi com este governo que se iniciou o investimento a partir do novo quadro comunitário de apoio no setor agrícola. O PDR, Sr. Deputado Nuno Serra, o PDR chegou ao seu terceiro ano, quando este governo entrou em funções, com apenas 12% das verbas executadas na sua maioria agroambientais. Menos, imagino, Sr. Deputado, que o PDR em período o molo. Entre janeiro de 2014 e janeiro de 2015, eu sei que incomoda, Sr. Deputado, eu sei que incomoda, mas tem que ouvir até ao fim, desculpar-me-á, incomoda. E eu demonstrar-lhe que é verdade. Entre janeiro de 2014 e janeiro de 2016, os senhores não tinham celebrado quaisquer contratos de investimento no setor da agricultura, quaisquer contratos de investimento. Como gostaria de voltar a lembrar, como gostaria de voltar a lembrar, o Sr. Deputado vai já perceber que não tem qualquer autoridade para falar nestas matérias, como gostaria de lembrar, que em 2012 decidiram reduzir a taxa de cofinanciamento para 15%. E em 2014 solicitaram que essa mesma taxa, num montante de 470 milhões de euros, fosse de 0%. O que é que fizeram? O que é que isso significa? Que a dotação do Orçamento do Estado passou de mais de 140 milhões de euros em 2010 para 65 milhões de euros em 2015. Quem são os responsáveis por estas reduções? Certamente que o Sr. Deputado Nuno Serra saberá responder. Ou seja, a atuação objetiva do Governo PSD-CDS reduziu, pasme-se, o financiamento no setor agrícola em mais de 300 milhões de euros. É por isso que é difícil reconhecer a autoridade ao Deputado Nuno Serra para falar destas matérias nesta audição. Senhoras, senhoras, senhoras deputadas e senhores presidentes, neste momento, neste momento, Portugal registra uma execução do PDR 2020 de 22%, a quinta maior do conjunto da União Europeia. muito por força, isso é o que custa à oposição, custa muito a muitos deputados da oposição, muito por força da atuação do atual Governo e da atuação do Ministro da Agricultura. Começam, seus deputados, começam a existir, o que não acontecia, projetos de investimento aprovados e contratados. Nos últimos 11 meses, cerca de 7.100 projetos contratados e aprovados, que representam um valor global de 760 milhões de investimento no setor agrícola e na economia nacional. Pedia, por isso, o seu comentário, senhor ministro, porque pelos vistos vale a pena sempre voltar a esclarecer estas matérias, até que nós tenhamos aqui um cabal de esclarecimento de todas estas situações, quer no que se refere à taxa de compartilhação no PDR ao longo dos anos, quer relativamente ao ritmo futuro da aprovação de candidaturas, quer ainda relativamente à execução, particularmente daqui para a frente, sem precalços, no PDR 2020. Deixo-lhe por isso, senhor ministro, para finalizar uma palavra de apoio e de reconhecimento e, sobretudo, por esta, num momento de grande rigor orçamental e de grande exigência, sobretudo por aquilo que merece este orçamento do Estado por parte do Partido Socialista, um apoio total, porque estamos absolutamente convencidos que é um passo em frente na afirmação daquilo que é a economia portuguesa a partir daquilo que é a atividade agrícola num país como o nosso.